Bem-vindo ao FAB em Destaque. Fique com a gente e confira o que foi destaque na semana de 30 de setembro, a 6 de outubro. Outubro é o mês em que ocorrem as celebrações alusivas ao Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira, comemorados no dia 23. Para marcar as conquistas, a instituição promove pelo Brasil diversos eventos. O primeiro deles foi a celebração interreligiosa em ação de graças, que aconteceu no dia 4 de outubro, no hangar do Grupo de Transporte Especial, o GTE, na Base Aérea de Brasília. O ato foi presidido pelo comandante da FAB, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior. A vigésima reunião de conversações entre o Estado-Maior da Força Aérea Brasileira e da Força Aérea do Chile, aconteceu no dia 5 de outubro, na sede do Comando da Aeronáutica em Brasília, Distrito Federal. O encontro revisou o Programa de Atividades Bilaterais de 2022 e decidiu as ações para os próximos dois anos. O comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, foi à Escola Superior de Defesa em Brasília, Distrito Federal, no dia 5 de outubro, para a realização de uma palestra sobre o futuro da Força Aérea Brasileira. participaram do evento Oficiais Generais e Militares das Três Forças, além de civis. A palestra com o tema Força Aérea Brasileira e Seus Desafios para as Próximas Décadas fez parte do ciclo anual de palestras de 2022 da Escola Superior de Defesa. Durante a exposição, o comandante apresentou a evolução histórica da FAB até os dias atuais e as projeções para os próximos 20 anos. E agora é hora de conferir o que aconteceu nas nossas redes sociais no mês de setembro. No Instagram, o destaque é o post da exposição da réplica do F-39 Gripen, que aconteceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no Barra Shopping Sul, com mais de 30 mil curtidas. Já no Facebook, o vídeo da Esquadrilha da Fumaça sobrevoando a Esplanada dos Ministérios em Brasília, Distrito Federal, durante o desfile cívico-militar do dia 7 de setembro, computou mais de 138 mil curtidas e 33 mil compartilhamentos. No Twitter, foi destaque a homenagem ao dia da Independência, que computou mais de 2 mil curtidas. O FAB em Destaque fica por aqui. Neste domingo, 9 de outubro, a Força Aérea Brasileira realizará a troca da bandeira nacional na Praça dos Três Poderes em Brasília. E você que está na capital federal, venha conferir de perto ou ao vivo em nosso canal do YouTube. Para acompanhar outras notícias, acesse as nossas redes sociais, inscreva-se em nosso canal no YouTube e fique por dentro de tudo o que acontece na Força Aérea Brasileira. Até a próxima semana!